Olá, meus lindonas, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer pra vocês um vídeo de comprinhas. Foi pouquíssimas coisas que eu fui na 25 de março, dia de sábado agora. E eu vim mostrar pra vocês. São poucas coisas, são poucas coisas como eu falei. Mas, pelo menos eu amo assistir vídeos de comprinhas e espero também que vocês gostem das comprinhas que eu fiz. E preços eu vou deixar mais certinho no blog. Eu vou falar alguns preços que eu vou me lembrar, obviamente. E mais os preços detalhados, nome, vou tentar lembrar nome de lojas também, eu vou deixar tudo no blog pra ficar melhor. Então é isso, meninas. Se vocês quiserem saber o que eu comprei, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom, meninas, então vamos lá. Eu vou começar pelos acessórios que eu comprei um pouquinho mais de brincos e alguns anéis só. Eu vou começar por esses brincos aqui, que eu amei. E esses, olha. Eu paguei neles R$2,00. R$2,00 esses brincos enormes. E lojinha eu vou deixar lá no blog o nome. Esse eu já usei, esse de correntinha. Eu comprei esse também, que tem uma pedrinha azul. Esse também foi R$2,00, que eu amei. O outro, eu amo brinco grande. Acho que já deu pra perceber, né? É esse daqui. Ele tem as cores... Dourada e... Alguns tem uns estrazinhos e as outras pedrinhas não. Olha. Uns tem uns estrazinhos e os outros não. E também foi R$2,00 esse. E agora eu comprei esses pequenininhos. Esse é um passarinho, um pombinho, sei lá. E esse eu paguei R$1,90. R$1,90. E comprei esse pequenininho... Espere. Esse pequenininho super fofo. Que ele tem um... Um lacinho e um... E um... Como que chama esse negócio? E uma pérolazinha. É esse. Eu também paguei... Paguei R$1,90 nele. E o próximo são anéis. Que foram esses dois que eu paguei R$8,90. Os dois. São esses maiorzinhos. E segundo a moça, eles não empretam. Ou seja, vamos ver. E comprei esses também. Esses tem mais uma cor de... Não sei que cor é essa. Eu não descobri até hoje que cor que é essa. Se alguém me souber, me contem aí nos comentários que eu estou curiosa. São esses dois. Também veio o conjuntinho. E nesse eu paguei R$7,90. Próximo, eu comprei pincéis da Macrylan. Que eu estava louca para experimentar. E eu já vi muitas pessoas falando desses pincéis. E eu falei, tem que comprar para nem experimentar. Aí eu comprei esse pincel Kabuki chanfrado. Esse daqui. Que ele tem esse cabinho pequenininho e rosinha. E esse daqui é o pincel Kabuki cônico. Que é esse com a pontinha mais redondinha. E também acho que é da mesma linha. Acho não. É da mesma linha. E são com os cabinhos lilás. Deixa eu tirar para vocês verem um pouquinho melhor. E eu paguei R$12,00 em cada. Olha que fofo, meninas. Ó. E é um cabinho. Assim. Esse é o número 03. E esse... Esse, esse, esse. E esse, e esse. E esse é o número 02. Ó. 02 esse, com a pontinha assim. Mais redondinha. E esse que é o 02. O outro é o 03, desculpa. E esse é o 02. E ele tem uma pontinha mais achatadinha. E os dois, como eu falei, eu paguei R$12,00 em cada. E eu comprei também essa, essa maletinha, essa necessarizinha, também da Macrylan. E nessa daqui eu paguei R$20,00. A moça jogou na promoção para mim também, porque eu comprei tudo junto lá e fez por R$15,00. E eles vieram com três, seis, nove, doze pincéis. Eu não vou mostrar os pincéis um por um, porque senão vai ficar muito demorado. Só esses aqui. Gente, os pincéis são maravilhosos. Eu já testei aqueles dois. E, tipo, eu vou pegar um para vocês verem. É muito, muito macio. Olha só isso. Nossa. Parece que está passando uma peninha, sabe, assim, no rosto. É muito, e ele... É muito macio. E eles vieram todos assim, embaladinhos. Ó. Assim, com os plásticos. Eu amei, amei. E fora o preço, que foi maravilhoso, né. Imagina você... Doze pincéis e você pagaram em R$15,00. Porque, tipo, quase tudo na promoção. E, tipo, chegava e falava, dá um descontinho. Eles dão desconto, sem problema nenhum. Próxima comprinha foram duas blusas que eu comprei. Essa daqui é de manguinha mais comprida, que eu gosto de blusas assim. E ela é cheia de coraçõezinhos. Olha que fofa. E ela é um azul bebê. E é um cardiganzinho. Assim. E ele fecha assim na frente. Tem uns botãozinhos. Botõezinhos, botãozinhos, não sei. Assim, douradinhos. Douradinhas. Dou... Douradinhas. É da séria. E cheia de coraçãozinhos. E essa blusa eu paguei R$30,00. E essa outra, que é aquela de duas cores. Eu vou me esconder agora. Que é essa com azul, assim, e com branco. Também de manga comprida. Que eu sou louca com blusa de manga comprida. E ela tem uma manga muito linda. Que ela fica bem folgadana no braço, sabe? E ele tem esse formato. Fica perfeito. Essa também eu paguei R$30,00. Na verdade, nas duas eu paguei R$25,00. Porque ele estava fazendo assim. Duas blusas por R$50,00. Ou seja, eu e minha amiga compraram na mesma pessoa. Então, cada uma saiu por R$25,00. Ou seja, R$50,00 as duas. E a última comprinha. Foi essa bolsa que eu estava louca pra comprar. Eu até comentei com uma amiga minha que eu estava louca pra adquirir essa bolsa. É uma bolsa de couro simples de colocar de lado. Ela tem essa alça, assim, ajustável. Só o cheirinho dela tá muito forte ainda. Eu não sei como fazer pra sair esse cheiro. Não sei se pode lavar. Porque ele me falou que é couro. E tem um cheiro muito forte de couro, sabe? Se alguém souber, me falem, por favor. E ela é assim. Atrás ela tem um zíper. E ela... Como é por dentro, olha? Cheio de oncinha. Cheio de oncinha não. Cheio de estampa de onça. E assim, dentro. Ela é bem espaçosa, olha. Dá pra vocês verem? E ela é bem grande. E nela eu paguei R$40,00 também. E ela é super fofa. Porque eu vou fazer ótimos looks com ela. Então é isso, menina. Essas foram minhas poucas comprinhas na 25. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha no vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos. E terem os vídeos em primeira mão. Big beijo. Tchau!